Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, estou passando por aqui para ensinar vocês a dancinha do canguru. Então, a gente vai pôr aquela música. Quem foi os meus aluninhos já viram, já dançaram. O pessoal já até apresentou na escola essa coreografia. E, com isso, a gente vai trabalhar tanto cordança motora, quanto ritmo, quanto expressão corporal, fazendo parte do conteúdo da educação física. Bom? Então, eu vou pôr a música e vou ensinar passo a passo a coreografia. Antes, eu vou lembrar vocês tudo o que a gente vai fazer lá. Tá bom? Aí! Bom, vamos lá, então. Então, a introdução, a gente vai flexionar o joelho, flexionar o braço. A gente faz flexão para um lado, flexão para o outro. Aí, vai lá para a gente preparar a guarda. A gente faz como se estivesse caminhando, como se fosse lutar. Aí, vai dando passos para frente. Dá dois passos para frente. Para conquistar o lugar, a gente ergue a mão e volta para o lugar. Junta os dois braços, sempre com a mãozinha fechada, como se fosse um canguru que luta, tá bom? Olha para o lado, a gente olha para o lado e deixa a mão aqui no meio. E volta. Olha para o outro, a gente olha e deixa a mãozinha. E vai girando, girando, a gente gira com a mãozinha fechada. De novo, olha para o lado, olha para o outro e vai girando, girando. Aí, ele fala, dançar comigo, vem. Para a direita, pulando, pulando, eu vou. Então, a direita de vocês, a gente junta. Primeiro, a gente mostra. E para a direita, pulando, 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 eu vou. Dois pulos. E para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para frente, eu vou. Eu vou. Aí, começa a pular aqui, ó. Pulando, pulando, pulando como um canguru. No canguru, a gente vai saltar para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então, a gente vai pulando, pulando como um canguru. Isso é a coreografia toda, tá bom? Então, a gente trabalha até a lateralidade, beleza? Vamos junto comigo? Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos para frente, para conquistar o lugar. Olha para o lado, olha para o ovo. E vai girando, girando. Olha para o lado, olha para o ovo. E vai girando, girando. Dança comigo, ô ô ô. Para a direita, pulando, 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 eu vou. Para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para frente, eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Ô, 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 ô. O meu amigo canguru. Ô, 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 ô. Pulando como um canguru. Ô, 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 ô. O meu amigo canguru. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Pelo caro, alí, perda. Como que fosse lutar. Vai com o espaço para frente, para conquistar o lugar. Olha para o lado, olha para o ovo. E vai girando, girando. Ô, 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 ô. Olha para o lado, olha para o ovo. E vai girando, girando. Dança comigo, ô ô ô. Para a direita, pulando, 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 eu vou. Para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para frente, eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Ô, 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 ô. O meu amigo canguru. Ô, 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 ô. Todo mundo canguru, pulando, 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 pulando. Eu vou e para trás Eu vou e para frente Eu vou pulando, pulando, pulando Como o canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru Muito bem! Mandaram bem Espero que tenham gostado Beijão para vocês Até mais!